Nós já ta em tudo, vou tirar e... É, tira e inclua de novo, porque as vezes da bug. Bora. Eu vou... Se você vai pela escada ali eu subo aqui. Pode ser. Pegou o tiro aqui em baixo? Inimigos adicionais a nossa mão. A movimentação dos inimigos morrendo eu acho que não é assim. É bem melhor aqui, tá ligado? Os caras morrem de vários jeitos. Os caras do bastão é incentivado. Vou botar na cabeça deles. Mais um. Aviso, inimigos adicionais se aproximam. Aviso, inimigos adicionais se aproximam. Caralho, chamei três vezes. Vocês compõem o bizarro? Tua vida é comer, velho Não deixe ninguém fugir Essa Setting transactionalação FU FURTU 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 FURTUNTA O comando não tem a sombra, não sei o que talvez não tenha nada. O comando não tem nada que conseguir. Eu acho que sim Ela estava a montar bandida da caixa em cima só ta ele agora? olha ele ta recuando vagabundo olha ele recuando Zé ta indo pela direita ah resgateiro médico tem segurança A Kendall e toda a equipe estão aqui comigo. Nenhuma baixa. Começamos com o pé direito, agente. Queria ter te dado suporte, mas de qualquer forma, nós somos um baita time. Assim que chegarmos na base, vamos falar com a Kendall e ver o que ela pode fazer por nós. Diogo bonito pra caralho, hein? Ele vai te explicar como é que funcionam os atributos. Atributos. Especialize o atributo, misture dois ou aposte em uma composição balanceada. Ah, de live, energia. Isso, é. Tu pode decidir, cara. Ele vai aumentando. A gente decide o que tu quer fazer, entendeu? Uhum. Até a corda é bem feita, velho. Dá pra mexer lá na base. Ah, não é pra descer aqui? É. Peraí, então. Já que você vai dar o tempo pra mim ver os meus atributos. Onde que é? É o back. Menu, daí vai o inventário. Aí, ali em cima tá o principal poder de fogo, dureza e potência de habilidade. Dureza é o life. Potência de habilidade é a força do bagulhinho que tu usa no teu relógio. Ah, eu tenho uma habilidade pra equipar. Equipar habilidade. Os atributos é aqui no equipamento. Tu vai no equipamento, tu vai mexer lá, vai aparecer lá, vai aumentar e vai diminuir lá, ó. Por exemplo, vai lá e clica na mochila, aperta lá na mochila. Vai ter três colete ali. Três colete básico ali, ó. Três mochilas. Tu vai mexer ali, vai aparecer lá, vai diminuir lá em cima, lá. Peraí, peraí. Vamos com calma. Eu vou em inventário. Eu sou um velho seriano. Tá em inventário. Daí tem armas. Tá vendo ali as armas, tu tem? Armas. Do lado não tá gente inventando. Equipamento. Do lado. Equipamento, é. É, daí tu... Ali do lado tem a quantidade que tu tem. Colete, velho. Do lado tem um três do lado, ou um dois, não tem? Colete eu tenho dois e proteção vinte e dois. Não, mas aí tu vai clicar ali e aí tu vai ver qual que vai... O que que tu quer aumentar. Porque tem colete, ó. Eu tenho um colete meu aqui que ele aumenta o life, mas ele diminui a potência da habilidade. Ah, tô. Agora percebi. Entendi. Entendeu lá? Um fica verguinho, outro fica vermelho. Aham, já tô mexendo já. Valeu. É, então. Os outros é a mesma coisa, né? Tudo, é. Tudo isso aí. É, todos eles vai ter o pró e o contra. É muito difícil tu achar tudo pró. O que é isso aqui? Reserva de brasão de vision. Impossível equipar. Não tem nível ainda. Beleza. 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 Boa, vambora. Musiquinha de natal. Ah, de onde a gente veio, né? É, entrado. Tem que voltar pros corredos. Bora. Vale com a Jéssica. Você está entrando em uma área segura. Olha só quem chegou. A doutora Jéssica é bonita, velho. Obrigada por me tirar do garden. Eu já trabalhei em alguns ambientes hostias, mas... Ela vai falar pra mim. Claro. Esse lugar aqui também não vai ganhar nenhum prêmio. Equipamento obsoleto, nenhum funcionário, filas de pacientes na porta. Não vai dar certo, não. É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall. Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir. Eu sei, eu sei. Essa não é a melhor hora de reclamar. O que importa é vencer esse mal, mas não posso fazer isso sem saber mais sobre ele. Aqui é um bom lugar pra começar. A Sarah afirma que um tal de Dr. Gordon Amherst tem algo a ver com a epidemia. Nossa. Esse imbecil. Vi uma palestra dele em Colômbia e ele quase começou um tumulto. Se ele é parte disso, preciso falar com ele. Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também. E precisamos falar sobre amostras e anticorpos. Terá muito o que fazer. E você vai? Consertar isto. Salvar vidas. Agora, com licença, preciso começar. Salvar vidas. Agora vamos desbloquear qual? Qualquer que quiser. Vamos fazer a área de segurança agora. Capitão Benítez. É. Estação de criação. Você pode ir melhorando as alas aqui, né? Tá ligado, né? Como é que funciona isso aqui, né? Pode. Eu melhorei um pouco a ala de... Fechou, né? Não, só para aqui. Está ciente como é que funciona. Para escolher do Benítez, agora eu vou naquele cartaz, né? Não, você pode apertar aqui no menu mapa e na missão dele é azul. É aqui em cima. Posto de controle do túnel Lincoln. Azul. Azul. Estamos massacrando! Tão matando todo mundo! É. Droga, se eles explodirem as compostas aí! Capitão! Ensem! É na 34ª Santa Antônia Street. 34ª Street, Santa Antônia. Sua confidencialidade será respeitada. Você já está lá fora, já? Tô. Tô. 34ª... Dê uma pinha leste. Um reflexo no vidro do ônibus. Tá vendo? Ah, muito bom, cara. Os prédios estão refletidos, é os prédios que estão aqui atrás, né? Sim, sim. Deve ser algum tipo de pé renderizado. No 2, tem bastante pré-renderizado e bem feito, cara. Esse aqui deve ser o mesmo esquema, só que é mais antigo. Patrulha, um de nossos batedores localizou uma fortaleza. Pois, até no chão tem reflexo, Zé, quando você passa... Cuidado! 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 pra fazer 500 não quer fazer ao lado aqui apontando pra cá que apareceu no caminho é que faz é que dentre obrigada aqui é um monte de cara logo eu vou pegar eles com graça e aí é o dia da um entrou no grupo e aí que a entrada de valor está faltando pela ajuda de viajar ficamos de devendo Entra no jogo ai, viada. Não, vou jogar o Giz, o Diego não instalou o Giz. Tem que chegar o... ...o cara que só come. Ah, não vai chegar hoje. Passa o dia inteiro comendo. É... Passa o dia inteiro comendo. Ah, eu adiciono o áudio na live ai, Diego. Ô Diego, você viu o easter egg que eu te mandei lá? Me serrote? Me serrote. Tá certinho serrote, velho. Ai, velho, que videogame podre, na moral, na moral mesmo. Mas nem no Xbox One eu jogava daquele jeito, velho. Ah, ele vazou. Ele vazou. Direita, pá. Parece sim, Kizlin. 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 Agora eu vi. Nossa, aqui lá parece um bagulho da X. É Lego Edition. E aí, o Girda também? Girda também? Girda também. Pô, e eu vou te falar, eu mando você aquela porra ali pra você não aplaudir. Obrigado. Tem gente que torna aqui, pá. Tem gente que torna aqui, pá. Ah, nossa. A vida passa com as coisas mais lindas, velho. Pô, a maior é o Playstation 5, né? Parece um Ultra 8 Center, né? Com uma porra. Puta aí, os caras acham que... Cara, ele é maior que o Xbox One, velho. Maior que o Xbox One. Ele é exato. Maior que o PS3. Maior que o PS3. Pô, lembra que tinha falado de caixa d'água? D'água, sei o quê. Que é o tamanho de trambolho? Sim. E eu achei que o Xbox One era menor que o PS3. Opa, eles tão pulando aí, ó. Tô vendo a esquerda. Tô vendo a esquerda. Tô esquerda. Tô esquerda. Tô esquerda. Tô esquerda. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu tive que recuar, velho. Por quê? Tão pulando um, eu falei que ele tava na esquerda, porra. Pô, já foi. De esquerda, de esquerda. Tô usando aquela tática, Zé. Não vou ficar parado. Pô, deixa eu usar a tática de focar no jogo e esquecer o de aí. Aí vai dar. Oh. É. Não tem o. Agora dá pra falar. Passou o perigo. para o palá o dinheiro o peça sim ele é maior que as fotos não ninguém falou nada ainda fala que ele é elegante lembra-me de falando com só de ligar a ele quer o se ele quer dizer é o da higiene se isso é isso aí ele para ele parece que eles de alguém da china falsificado se isso é isso aí é uma piada é a galera é uma piada que eles viram e eles viram ele vai ser que você consegue com só levar a sone vai fazer e modular tá ligado assim você vai poder comprar os módulos para a drive do rei eu quero a versão digital se ele vem ele vai vir seco sem drive e você compra o drive tá ligado para não precisar comprar um play 5 com entrada tá ligado mas é isso que você comprar o drive não tiver mais é exatamente eu sei lá mano vai dar uma paga aí desgraçado que o cara tava falando só ou mais uma coisa que eu percebi são detalhes tem muito mais detalhe é é bem mais ele é mais rica em detalhes tipo tipo os inimigos morrendo morre de várias vários jeitos ó tem tem três caras ali na frente casaco casaco e aí que que a gente vai fazer zé atirar já eu tenho um cara na minha pode ser oi 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 posso ver que esse jogo é pra rai não vai querer parar mais não ou a física dele é uma coisa surreal velho a qualidade visual também mudou não foi só não foi só fps não velho fica tem mais detalhe na jaqueta dela e oi tá ligado bi feitinho pra caramba melhoria já na Mas isso aí dava pra ser de graça, Diego. Ah, com certeza. Só por causa da parceria com a Sony lá. O sniper é cego lá em cima. Tem um cara que já viu a gente. Se ele é cego, eu nem esquento. O cara que já viu a gente. Opa, sai pela esquerda. Tô pegando o sniper, peraí. Pela esquerda, beleza. O sniper eu levei. Putz, tem que pegar. Tô cercando aí, Zé. Não, não, tá tão difícil. Tá tão difícil, Diego. Tinha na vida, gente. A personagem é meio detalhadinha, cara. É a mesma, né? Do... Do... Caralho, me deu um branco agora, velho. Do coton break. Iiiiis. É isso, velho. É aquela policial, né? Ah, a atriz é a mesma personagem, não. Não, sim. Agora a atriz, é. A atriz é a mesma. Ela é bonita, essa atriz, hein, velho. Que merda! Os caras vão cercar a gente, Zé. Cuidado. Capitão! Você vazou? Tô atirando em todo mundo. Tem, tem cara aqui, velho. É isso. Caraca, parece um monte de inseto. Não deixa eles passarem. Aqui, lá. Aí mesmo. Onde você tá atirando? O que é isso? Os caras vieram do telhado. E aí mesmo que vem tem Starfield, né? No começo do mês já. Esse, esse, esqueçam que eu existo. Dá pra ir por cima, não, né? Offline direto. Eu quero ver jogar isso aí, velho. Joguinho da vida, tá ligado? Joguinho que eu jogo a vida inteira, não acaba. Olha o reflexo no chão, Zé. Isso aqui é re-tracing pré-renderizado, velho. Aí você vai explicar isso pros leigos e eles vão falar que eu que sou o mundo. Eu que sou o mundo, velho. Esse é esse, hein? Bem-vindo, Antir. O fato é que aqui em cima tem um sniper set. É. Em cima à direita? Em cima reto. Tem uma escada à direita depois desse AF-151 aqui, ó. Tá, exato. Sobe a escada então, tá dando cobertura. Bom, mas o que que deu no jogo aqui? O que que é a história desse jogo aqui? Vitória. É estranho, né? É meio confuso, né, cara? É uma central que analisa fatos paranormais e começa a sair do controle. Tipo aquele minority report lá? Não. É uma mulher gostosa que tem poder. Não, ele é uma organização do governo federal, estadunidense, da CIA, né, parte da CIA. Não, ele é uma organização do governo federal, estadunidense, da CIA, que investiga fatos paranormais. Aí começa a ir do controle. Fato veneu? É. Aí começa a ir do controle porque alguns objetos que eles investigam começam a criar um caos dentro do departamento. Dela vai lá pra tentar irritar, né? Porque se sair do departamento vai pro mundo inteiro. Aí aparece o estranho de mim como é que acontece. Porra. Pô, e a sonora do jogo, sei lá quem tem essa música, hein, porque tem música pra caralho lá. Bom, eu, tipo assim, eu não dei uma moral pro jogo porque eu fiquei sem entender bem. Não, é, eles investigam tudo que é paranormal, inclusive o Alan Hayes, eu não fui citado porque tem várias coisas que aconteceram naquela cidade que eles investigaram. Lembra o agente Nightingale? Ele é a desse do departamento. Aham. Tô, tem ligação. Tô, tem ligação. É, que não deixa de ser um filme. É. Ele fica chamado... O Alan Hayes. 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 Aí depois é enviado um outro agente pra investigar o que aconteceu com Nightingale. O Alan Hayes. Aí aparece todos os papéis, você tem que ler os papéis. É, isso, né. É, é. É, é o Alan Hayes. 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 Eu acho legal que o bicho não mudou muito não, tá ligado? Ele teve que ser da pica porque senão ele ia perder dinheiro, né? É, mas ele não ficou igual os caras, tá ligado? Agora ele é muito grande, tá ligado? Que isso aí, tá ligado? Então ele é a X-Box no grau, só que o outro é o que ele fez. Ele sabe, sabe, sabe. Ele sabe, sabe, sabe. Ele deve ganhar uma grana do caramba, né? Ah, cara, mas aquele bicho eu vou mostrar de zero. Eu tô feliz que ele me vive aqui pra caramba. Ah, é verdade. Inimigos vindo nessa educação. Aí que tá. Aí que tá. Só que a gente vê, tipo, um Alan, ó, aquele Alanzoca. Que que tem aquele bicho? Mano, tu não aguenta assistir dois bichos daquele bicho ali. Não. É mascarado pra gracinha, tá ligado? Ele nem interage, né, com a galera. Não, é postado, é postado. Olha a sombra dos caras, Zé. Viu, Zé? A sombra dos caras. Na parede. É postado demais. Ó, tem um aqui embaixo, ó. Tem um na esquerda, atrás da vida. Tô louco. E ele por trás do carro. Aquele celbit. Aquele celbit chamando os caras de pobre, de plebe lá. É, mano. É, o que que cê quer falar aqui? Você é da plebe. Porque o cara não era sub, tá ligado? Sim. Da plebe. Cê não tem que falar nada aqui. Meu, mano. Não tem sóis. Olha o nível. Olha o nível dos caras. Ih, rapaz. Tem uma zona vermelha aqui. Não dá um bagulho de nada. Não pode. Não. Agora não. Ela vai ter que tomar um antídoto. Tu viu que tu atira na lanterna? Tem a lanterna pra que a gente tá terminando o negócio. Sim. Hum? Pô. Tu atira nas latas de tinta. Tu atira nas latas de tinta. Espalha a tinta ali. Tudo pelo... De tua tira, tá ligado? Sim. E se você... Usar o... Ser da... Gravidade lá. E levantar a lata... Tipo... Eu achei massa os dois, tá ligado? Só que... Eu achei bem mais, louco. As mecânicas do The Division 2. Um mundo que eu queria muito. Ah, isso é. Isso é verdade. Os caras que entrou, não sei quem é. É o Ranzo, pô. Lá do... Eu acho que é o Fabio. Ah, o Fabio. Eu conversei com ele. Prazer, Fabio. Aqui é o que acaba vindo. Lembra? Aqui é o pintador, Fabio. Liso. O Diego. A personagem que você gosta. Ela é a presidente do bagulho, sabe por quê? Ela era uma menina que tinha poder paranormal. Aí ela foi criada dentro desse departamento aí. Aí ela... Tipo assim, ela começou a trabalhar. Ela é o irmão dela, tá ligado? Pô, Alan é um louco. Alan é um louco. E ela virou presidente do departamento, tá ligado? Tanto que o retrato dela tá na parede. Aí ela é chamada pra resolver o problema. E o irmão dela é parte do problema. Porque o irmão dela tem... É o que ocasionou... Ele também tinha poderes, só que ele saiu com o controle dela. E aí no final o que acontece? Pode subir. Eu te encontro no centro. Não posso falar. Isso aí eu tô falando só a premissa, né? É só a premissa. Ah, não. É, cuidado aí. O Paulo tá se empolgando aí. É, eu pensei que ele ia contar o jogo todo aí. Mas é, mas eu sou pintador. Como é que eu vou falar o final? Eu nem zerei. Aparece o Alan Walker ali. E aí? E aí? O Zé, mas eu nem zerei. Eu sou pintador, velho. Não, eu tava pegando bala essas coisas. E aqui? Essa caixa aqui? Não, mas é... Tinha arma lá também. Tá ligado? Ah, tá. Desculpa aí. Desculpa aí o Cerone. Desculpa aí o Cerone. Caralho. Vai ficando cada vez mais bonito isso aqui, velho. Tá meio... Tá meio baixo, ô Hanzo. Ô Fabio. Eu não tô escutando o Hanzo, não. Só que eu bloqueei o Hanzo. Você tá escutando o Hanzo hoje, Zé? Não, tá bloqueado pra mim. Se eu bloqueei alguma coisa tem. Sério que você bloqueou o Hanzo? Ah, tá ali bloqueado. Alguma coisa tem. Não sei o que foi. Ih, rapaz. Não é sonichinha. Sempre desconfiei em Hanzo que você é sonichinha. Aquela historinha de... Oi? É, não sei. Eu acho que o volume do meu jogo tá muito alto. É, agora baixou. Falei agora. Vamos ver se vai dar. Ah, não é aqui não, Patero. Tem que falar com o Capitão Benítez. É, tá baixinho. Olha isso aqui, Zé. Não, volta aqui, Zé. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Volta aqui, Zé. Quando é que você vai ver esse aqui, o jogo da Sony, Zé? Quando é que você vai ver? Olha lá na parede. Já vai esse aqui pra nós jogar o Gears. Olha lá na parede, Zé. Jesus Cristo amado. Aí, fala Capitão Benítez, ele é do Rio de Janeiro. Pode falar com ele. Caraca, que foda. Os anos 2000 estragou nossa jogatinha. Continua fazendo o que sabe, beleza? Pô, tô preso aqui, Zé. A luta que tá por ver vai ser... Eu tô preso, é? Escutem. Nós temos boas e mais notícias. Os agentes da division vão nos dar reforço. Mas aqueles caras lá fora, eles não vão desistir. Eita porra, proteja o Benítez. Aqui estão as nossas mais notícias. Percepção de sinal de dobro. Ah, vestimento que tem aqui, né? Botou a roupa dela também. Tá. Tem a roupa dela, da policial lá. Tem a roupa dela, tem a roupa dela. Gatou pra não rastrear o Vasco. Finalmente. Bravo, ela está perigosa. Maldonado. Ah, melhorou um pouco. Quero ter que ir amarelão aí. Tá escutando o pato? É, ele tá vindo pro meu lado. Não. Não sei se ele me bloqueou. Ah, eu tô pra escutar agora. Ué, o pato não tá te ouvindo. Vindo só, pato. O pato, ele me escuta. Tá escutando o pato? Ué. Rapaz, se ele tivesse bloqueado pra mim, não aparecia que ele tava entrando na palha pra mim. Ia aparecer como anônimo. Isso. Ah, desfretou. Melhorou, melhorou. Os anos 2000 ontem fodeu com a gente. Os anos 80 tá fazendo tudo bonitinho. Aí chegou os anos 2000. Os anos 2000. Nossa, ele foi pra cima de você, velho. Foi bom mesmo. A gente vai ter que sair? É, velho. Dá pra vir pra cima, ó. Tô trancadado. Acabou na ação aqui, eu vou ver o que que é. A gente vai ter que sair, Zé. Faz um andar aqui pra top. Talvez. O cara tem dois andar. Vai por cima, então. Vou ficar aqui. Fechou. Tem uns snipers cegos lá do outro lado. Pega uns snipers, velho. Não, não. Deixa não. Os de cima aí. Tá mais fácil pra você. É que é? Não. Aparece um simples triângulo em cima do nome deles? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É? Por isso que aparecem o teu avatar mais um triângulozinho em cima do nome. Playstation. 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 Ué, tá bugado ali, velho. Não tem arca. Não tem arca. Ah, então o que é que eles não batem? Agente, os mauzões têm um francotirador posicionado à frente. Fique de olho aberto. Tem que matar o mauzão lá pra baixo. Malzão, velho. Vai precisar de reforço. Malzão, velho. É, malzão. Fala que falou. Os mauzões estão lá na frente. Tô refletindo as ordens. Ali atrás tá o Benítez, né? Que a gente protegeu. Elimine o... Ah, elimine o líder, ó. Tá lá na frente. O Benítez. Vou adicionar. Ele já... Fala pra frente que já... Cuidado aí. Ele já adicionou. Ele já adicionou. É que ele tá na... Ele tá numa ação lá. Ele tá na... Ele diz o mal. Tá vazando. E aí... Ele recuei, velho. Ah, recuei. Ah, recuei. Ah, recuei, velho. Agora estou. É legal. É o que eu tomei. Ai, então, até não é foda. É do Brasil, né? Não é foda. É do Brasil. Pelo menos eu... Eu tive a... A consciência de que ele vá. Tá um problema real. Real win. Nossa... Outro vaca. Morreu. Pode vir, pacho. Já chegou a botar um pouco. Tem mais dois lá. O que é? Aquilo do Game Pass lá. Aquele mundo lá é um nitty, tá ligado. Mas ele é feito na Unreal. Ui, ele é bonito demais, cara. Aquele Brumble, tá ligado? Bremble, Bremble, não sei como é que se chama, não é o Brunf não Ah, não é quando o Spencer tava jogando? Isso! Mas o Spencer não joga pro Jair Game? É, o Spencer que nem eu é pintador Opa! Pô, a gente tem trinta e viram onze dias de... Daqueles um baixo... Ah! Você caiu, Zé? Pera aí Já morri O cara te eliminou? É Qual o jogo Vampire Survivor, né? Não tem renascimento aqui, né? É ele Eu já joguei já, ele é viciante, cara Só que assim, ele não é um jogo muito gráfico, bonito Assiste o profissional aí, tá? Volta pra assistir Tá firme, eu vou mexer no Whatsapp Que mais dele tem Só que ele é viciante, cara Ele é viciante aquele joguinho ali, cara É que ele é profissional, Zé? Dá um benção ali já, lá de cima É pra quem... É que assim, ó... Ele é um joguinho pra galera da VN Guard É um joguinho antigo, né? Éços Tisticos, Parabéns É massa cara, é viciante É viciante Ele morreu, cara! Olha o gorotou, se juntou no erro, cara. Olha o gorotou gripado, cara. Agora eu te escuto, cara. Mas eu não te adicionei, não. Voltou sozinho aí. Estou numa ação aqui. O Zé morreu e me deixou na... Me deixou aqui na zica. Pô, olha a iluminação do rook limpa, velho. Tem as persianas. É, aí tem as persianas. Estão passando. As persianas, persianas. Massa, massa. Pô, gente, velho. Apenas 14 reais. Pô. É, eu tenho que jogar o jogo, mas eu tenho que jogar o jogo assim. Eu tenho que assistir, tá ligado? Eu tenho que jogar o jogo ali que a galera viciou aí, que é vestido da galera agora, mas eu não consigo jogar assim. Mas esse brumbly ali, né? É legal pra caramba, cara. Só que é assim... É... Walk Simulator, né? Tem que andar, daí tem historinhas aqui, fazer uns puzzleszinha bem de leve lá. Play plana mais um pouquinho. Nossa, são dois... Tem praticamente dois inimigos aqui, velho. É legal. Eu acho que ele é, se não me engano, é sete ou oito liga de jogos. Sete ou oito liga de jogos. Pequeno jogo. Ativar mapa. Opa, gostou. O escritório do diretor. Agora tem que ir pra lá, pegar a escadinha. Não, que porra é essa? Que porra é essa? Sai daí! Caralho! Não! Que que me acertou, velho? Tirou todo o meu live, velho. Porra! Você é, você voltou? Não. Então já era, não tem como levantar aqui. Ninguém me ajuda? Não. 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 Não, é foda. Não. Ah, velho. É o Metroidvania esse joguinho aqui, né? Não, é o que eu joguei, é o multiplayer, tem multiplayer, mais effect? Tem, no 3. Pergunta pro Diego se vai jogar Gears. Vamos jogar o Gears, Diego? Ah, não sei, podemos jogar. Porque daí vai ficar só em 3, né? Tem que achar o brisado. Ah, o brisado se foda, entra depois o computador, a gente carrega. Já carregamos o brisado, e não podemos carregar o computador. Oi? Qual que é o jogo? E o jogo? Faz o jogo, indica. E o jogo está aqui com 6 milhões de online por agora. O jogo foi que o jogo de transition 3xa, você pode chegar aappa no mundo tem che back malذio aqui. E depois, o jogo säga é um jogo moderno. Concept со komplett. anks a CRD vídeo, que é o geometristo, já o jogo tem imensamente mais uma coisa de fingecidade que não tem problemas para quem ter傷. O jogo está. A frenteิbo, é um jogo00, 33a,30 aanson, e tem aquele jogo, quem tem um nome que tem なela, 거예요, porque ele tem queいる, apenas escrevei, Um pouco desse controle, depois a gente joga um Gears, então. E eu rastei aqui, eu falei, porra, bizarro, tudo do teu lado aqui. Não, tu não viu ontem, a gente fez o maior esquema de anos 80 pra passar de f***. O cara estraga tudo. Tô fazendo esqueminha de procurar cantinho pra ficar, tá? É bem caro. Aí tu na... O cara é que o pai deixa eles, ele não tá nem aí. E aí... A parte mais louca é a destruição. A parte mais massa, diga, é destruição. E a versão... E aí... E aí... Os caras falam que o... Ô, ô, os caras da gringa estavam falando... O penteado lá, o penteado lá tava falando... Tá merda. É? Aí... Eles tão falando que... Ai... Ai, esse... Pro... Cê é tão bom... Me diz isso, pro... É isso que eu... Estranho Campear É no Custom mesmo Tô chegando E a José Que é no IP Muito bem Eu vou para o que jogar E eu vou para o mínimo Atender O que é o que é o IP Para o que é o IP Apagando por IP Pra desmentir as mentiras da mídia Só aparece pra defender coisas que não dá pra defender Até quem publicou isso aí Foi aquele Aquela Esse vídeo passou na minha timeline Eu fui ver o vídeo Meu Deus Tá ligado Criar uma Atenção de segurança Até mais Atenção de segurança O carinho de cabelo arrepiado Aquele cara também Aquele cara Um problema de superaquecimento Tá ligado E aí eu tinha uns 5 Xbox Series X a galera mas também tem obrigado é problema de descarga elétrica a fonte e é só esse tipo de problema mas não tem problema de super aquecimento e Play 5 é tudo problema de super aquecimento cara tudo tudo queimou vento indo teu eu tenho que botar um radiador de Fusca um radiador de Fusca aí mano e aí tu invocou o Japinha para desmontar tua Play 5 lá E aí já pode ir e a etapa um foi bem-sucedida repetindo etapa um bem-sucedida fluxo contínuo tanque estável eu não avaneda uma missão de médica aí pegou um vento indo e para ti turbinada isso Ah tá é longe o correio daqui deixa eu ver chefe confirmamos que a etapa um foi e aí eu tô procurando correr no ar confirmamos que a etapa um foi bem-sucedida repetindo etapa um e aí e aí oi Zé e aí é ah tá o amarelinho ah eu não vou dizer para ti assim né ó vamos para lá então é claro que é e tipo assim ó tanto é que o eles são tão filha da mãe que o console já teve três revisão diferente já cara três revisão diferente já teve né já tem três códigos diferentes de revisão aí no Play 5 tem um que o dissipador parece um uma caixa de fósforo lá cara diminuir um monte de dissipador lá meu deus caras são doidos é é o meu o meu Series S assim o meu Series S quando eu comprei ele ele o meu Series S quando eu comprei ele ele não ele assim ó depois de uns seis sete meses eu senti que ele começou a esquentar muito mas não tanto assim né mas tipo tu botar a mão do lado dele assim você sentiu que sai um ar bem quente ali se tu encostar a mão naquela que tem aquele círculo ué? do não Series S é aí eu senti que tava aí mas eu fico em pé sempre em pé e deitado é pior porque daí ele fica em contato com a madeira embaixo aí esquenta mais ainda aí eu deixei ele em pézinho lá da televisão aí eu peguei o que que eu fiz como eu já tenho as mães eu sempre fiz isso nos meus Xbox eu abri ele limpei tem uma limpada nele bonita mesmo só que ele tava tão sujo assim ele fica uns pozinhos grudados na placa sabe aí eu aí eu limpei passei um pincelzinho ali eu limpei bem a placa e troquei a pasta eu descobri que a pasta térmica tava ressecada já eu percebi ali né que tava lá tava bem seca a pasta térmica aí eu peguei uma pasta térmica cara de de alta performance que é usada pra processador né e botei uma uma pasta térmica boa pra caramba ali cara vai fazer um ano e meio que eu troquei a pasta térmica tá lindo bichinho nem liga a ventoinha parece que tá desligada a ventoinha liga só o primeiro estágio tá ligado? só o primeiro estágio da ventoinha nem barulho não faz cara é chega mais o capitão benítez até trouxe café fresco é que acabei de passar pelo que sobrou do kernels então a gente não sabe o que que é barulho de consórcio então estamos responsáveis por eu acho que é um ano fazer barulho basicamente porque ninguém pode sair daí no momento incluindo a gente só troquei a pasta térmica o nosso maior problema é o pessoal ou a falta dele no momento temos elementos criminosos ocupando e controlando a maioria dessas áreas rikers, cremadores, gangues de rua não tenho gente pra proteger uma quadra quanto mais pra manter a ordem e a lei então basicamente esses babacas estão por aí pegando o que querem e matando quem querem porque não temos ninguém pra detê-los ou seja, temos a tarefa de limpar essas áreas pra pelo menos levar comida e socorro médico pras pessoas não sei é que esses caras eles é aquilo que eu falo eles vivem numa matrix uma área desse tamanho na matrix deles eles acham que barulho eu não acho que vocês possam dar conta tá ligado sabe, sem ofensa eles acham que ser rilhado é normal eles acham que ser rilhado é normal eles acham que é normal capitão, nós somos os lobos pô, tem um mural aqui pato então, talvez vocês possam convencer detalha a mandar mais de vocês por enquanto somos só nós e sem reforço não acredito que eu vou até brindar pra te mandar tá ligado se soubermos de alguma coisa passaremos pra você boa sorte não, a textura de charla é foda até as letrinhas pequenas véi pegou o x eu peguei o x é mas na matrix sonista eu eu tô no pc danado agora mas era pc no ultra né é eu manipulo eu pego na internet é eu pego na internet é eu pego na internet tá ligado eu gosto com o pau dos outros eu pego eu pego foto dos outros e vídeo dos outros e falo que é meu com a placa com o meu nome a placa do carro com o meu nome não o cara pegou o vídeo do de pc aí de cara que tem pc e fala que é dele fica gozão com o pau dos outros e a placa tá lá meu nome lá patão222 na placa do carro tá ligado é porque é cagado velho eles vivem numa realidade deles porque que eles não mandam deles do ps5 deles então já que não é do seu porque que ele não posta do dele aí eu vi uma vez que você postou o cara falou que não era teu daí você falou é meu cara ah então é sua tv ele colocou a culpa na sua tv ah então é sua tv você vai lembrar disso velho o cara colocou a culpa na sua tv ah então isso é tua então é sua tv o que que tem a ver a tv com a print velho na cabeça deles o ps4 é mais forte que o 1 até hoje porque a mídia colocou isso na cabeça deles tá ligado você tá mandando bem beleza parece que conseguimos uma sala de informações podemos planejar operações para toda a midtown a partir daqui eu acho que ele quis dizer ps4 né porque no ps4 não tem né eu acho que ele quis dizer ps4 né é que o ps5 também antes da melhoria da versão cagada do ps4 é que o ps5 também antes da melhoria da versão cagada do ps4 que eles tinha muitas árvores estou adCongrasta foi usado não é é é A doença, pra mim isso é doença É uma doença Uma doença Nova, tá ligado Tipo assim, lá vai o cerebral Que se transforma em doença, tá ligado Uma doença Que a mídia alimentou na cabeça dos caras Aí o que acontece A mídia faz lá A cabeça dos caras lá Fica lá martelando, dia e noite Daí alguém vai e mostra a real pros caras Aí vem a doença O que é a doença? Não aceitar a realidade, tá ligado Ele vai martelar aquela coisa Que foi colocada na cabeça dele Que nem, ah, Xbox não tem capacidade de fazer névoa Bicho, pega o Cyberpunk Quando aquela Logo no começo do jogo que você conversa com o chefão lá Que ele tá fumando um charuto dentro do carro No Xbox One Tem a fumaça volumétrica do charuto do cara No PS4 não tem Então é o Xbox One Que não faz a fumaça volumétrica Que porra é essa velho Que matrix é essa Que esses caras idiotas vivem velho Não, é toda a mídia Não é só youtuber não É site, é youtuber É tudo 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 Você vê essa IGN aí Que o Diego tava comentando aí Tudo Tudo Nossa, a IGN é muito suja velho Pô, e sabe que eu fiz o cabreiro, pato? Pô, e o Xbox fez parceria com eles né? Nossa, todo mundo chegou no Xbox lá e falou Ô, vocês tão fazendo parceria com esse pessoal E mandando as prints, tá ligado? Aham, o Phil fala do merda Eles acham que vai mudar alguma coisa Não muda O Phil já entendeu que não muda Eu não sei porque ele ainda insiste velho Porque ele falou no Porque ele falou no processo da Activision A mídia é tendenciosa pro lado da Sony Ele falou lá no processo da Activision Mas ainda nem ele né É o pessoal do marketing Isso que quer pras pernas Não sei Não sei se eles vão Eles acham que vai mudar alguma coisa Tá ligado? Eu vou dizer uma coisa pra você Diego Não tem dinheiro no mundo Que vai mudar A doença de um cara Passional de um cara Se o cara começou lá no PS2 Foi pro PS3 E agora tá trabalhando Ele vai Não pode pagar um milhão Pra ele É que nem Jogo de futebol ali O cara Aqueles doentes do futebol Tá ligado? Não muda de clube Nem fudeu Não vai até o resto da vida Eu digo Eu dou graças Que eu saí do Play 2 Eu fui pro PC Tá ligado? Porque eu peguei o mesmo jogo Aquele Need for Speed Pro Street Tá ligado? Que eu gostava de jogo de carro Na época Quando eu botei Need for Speed Pro Street No No PC Mano Eu falei Caralho Velho Meu Eu olhava aquele jogo No Play 2 E falava Caralho Mas tem estresse Esse jogo aqui Eu botei o jogo No PC Eu rodava praticamente Tudo no talo Tá ligado? Os gráficos Né? Você cuida lá Eu tinha uma placa boa Lá Além do qual que era 30, 80 Mas era Nas modelos antigos Da TI Raiden Lá E cara Quando eu vim aqui Eu falei Caralho O Play 2 É muito fraco Velho O pessoal fica pagando Pau pra quê? Pra essa merda Pode dar videogame Pode pagar Pra fazer matéria Ele vai fazer a materinha A primeira oportunidade Ele vai zoar Porque tá no sangue É doença Velho É um bagulho Não é O cara gostar Porque quando o cara mistura Profissionalismo Com aquilo que ele gosta E deixa aquilo que ele gosta Ser maior que o profissionalismo Já é doença Como que se diz Tem um nome pra isso Como que se diz Obcecado O cara é tão obcecado No negócio Que ele deixa O profissionalismo Dele de lado E é isso que acontece A Microsoft vai lá Dá o que? O videogame pro cara O cara vai lá E fala um dia bem Ganhou videogame aqui No outro dia Primeira oportunidade Tá limitando a geração Não concordo com isso aqui Esse console é mais fraco Esse console é grande É um trambolho na sala Tá ligado? No primeiro dia Ah lindo Maravilhoso Uma semana depois É um trambolho aqui na minha sala Esse console O Xbox One lá Tá ligado? Parece um vídeo de cassete Não Cara Pode dar console Pode dar dinheiro Velho Pode dar dinheiro Os caras são doentes Os caras são doentes Eles não são profissional Eles não são profissional Profissionais né No caso Não O fanboy é nóis Não O fanboy é nóis A gente que gosta do videogame Ô Ranzo O fanboy Não Ô Ranzo O fanboy é nóis Que compra o videogame Com o nosso bolso E vai na internet Colocar Que gosta do videogame Eles não Eles não são fanboy Que fica falando mal do videogame Só de raiva Tá ligado E profissional Com Com É isso que eu entendo É o que a gente tá falando agora É o que a gente tá falando agora Mas não fomos cigarrão Há um tempo O Edu Fez isso Vé Pô Cara Agora se será lembrado Uma parada Se será lembrado Uma parada Teve um jogo ali Teve um jogo que a Eles ganharam Eu lembro que saiu no Game Pass Day One Acho que foi Velho Que jogo que foi Eu sei que teve um jogo aí Que lançou Day One No Game Pass E os caras jogando tudo No Play 5 Cara Eu já até comentei contigo Lembra Pato Na época Comentou Só que não tô lembrado Que jogo que é Os caras preferem Olha só Eu falei pro Pato Os caras preferem Jogar a versão do Play 5 Que tiveram que Ou chorar código Cagada Cagada E tiveram que chorar código Pros cara Porque a maioria Acho que tem que chorar código É um ganho E o jogo no Game Pass Do que jogar De graça no Game Pass Cara É a raiva pros cara Ter no Game Pass Cara Porra mano Esse é muito fã Bom é do Staff Sony Não Você lembrou o Edu Que ele ganhou um One X Aí que ele falou Ah Todos os jogos Quintos agora Eu vou jogar no One X Porque eu prefiro jogar No console Que tem as melhores Versões Por isso que eu jogava No PS4 Pra usar como desculpa Que jogava tudo no PS4 Né É E como eu ganhei O Xbox One X Eu vou jogar tudo No Xbox One X Jogou um jogo Não é Não é A gente sabe que não é Não O PS4 não é melhor Que o One Não velho Ele é um console É igual ao PS5 Ele é mídia pura É mídia Sim Você pega Que nem você falou Do The Witcher É um caso Totalmente capado No Playstation Aí o que acontece O que o Edu fez Jogou um jogo Que era o Assassin's Creed Que foi quando ele ganhou O videogame É É Eu joguei Eu joguei vários jogos Nos dois consoles Todos os do Xbox Levou vantagem A versão do Xbox Levou vantagem E muita vantagem Não é pouca não É vantagem em sombra É vantagem em textura Ó Sabe o que eu acho estranho? Sim Eu também A maioria não Todos Todos Eu achei mais bonito no Xbox Tirando o COD Advance Advance Eu não sei lá Não Não aquele do Não É esse mesmo Que é só de nova geração Do Xbox One Tirando esse aí Que no Playstation Não era mais bonito Só que ele tava mais nítido Só isso Mas ele não era mais bonito Ele só tava mais nítido Não é o Advance É só a nova geração Que é o Advance É o da nova geração É isso que o Zé falou aí Da nova geração Não Advance War Isso Isso aí mesmo É porque esse o Advance Warfare Ele tem pra Tem pra 360 também Não Não é esse do 360 É o da nova geração Infinite Não sei o que Advance Infinite Ah Infinite Warfare Isso Esse aí Esse aí no Playstation 4 Quando eu joguei Você notava que ele tinha mais definição Mas ele não era mais bonito As texturas eram piores A iluminação era pior Tá ligado Ele só era mais definido Porque a resolução era maior A resolução era maior Provavelmente Provavelmente Mas o resto Joguei Shadow of Tomb Raider É outro jogo O do Playstation Parece ser de PS3 É tão feio que é aquela bosta Você tá de noite O bagulho parece que tá de dia Tá ligado A fase é de noite Parece que tá de dia Você não consegue achar Um equilíbrio de imagem Porque é tudo capado A iluminação é capado Não é você equilibrar a imagem É porque a iluminação do jogo É capada Tá ligado Diego Não tem oclusão Não tem iluminação Global Tá ligado Então daí Fica aquele negócio capado Que você acha Que é mexer na imagem E não é Você não consegue Porque o bagulho é capado O Batman Nossa O Batman O Diego O Batman Para de chover do nada Vocês já jogaram A versão do Xbox One Chove praticamente Toda hora No jogo Torrencial No Playstation No Playstation Toda hora Fica parando de chover Do nada Some a chuva E não é parar de chover A do Playstation A chuva some Do nada Você tá lá Jogando De repente A chuva some Você fala Que porra é essa Véi O bagulho capado Da porra Que o videogame Não aguenta Bancar a chuva direto Tá ligado Ele simplesmente Desliga a chuva É amigo Quase é A melhor que a Liana Não Se você tem Os dois videogames Você podia tirar A print dos dois No mesmo lugar E mostrar Pra esses vagabundos Falar aqui Aí Aí você Fala assim Olha aqui a textura Cadê a iluminação Nessa porra aqui Olha a qualidade Da sombra aqui Dá pra você fazer isso O Batman mesmo Dá pra você fazer Um vídeo Um vídeo dele lá Com a chuva totalmente Né Sem chuva No Playstation E depois No mesmo lugar Colocar o Batman Com a chuva lá No Xbox Aí os caras vão falar Que nem na época Eu fiz isso O Arkham City Ah O Arkham City Não Arkham City Não Arkham Knight É Knife É Knife É Knife 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 É o pronúncia Knife Batman Knife 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 Knife? Knife? Não sabia que tinha Batman pra Knife Então o Ryan O Ryan A diferença É o Ryan É o PS5 E Series X É a mesma coisa Venho Continua os jogos Capados do mesmo jeito Pega o Knife Arkham Knife Que é só de 9 geração No PS5 Tá tudo capado Não tem sombra Né O Diego mostrou isso Mas os caras não acreditam O Diego pegou foto Do PS5 No mesmo lugar Que ele no Series S e o do Sidious S tinha reflexo e tinha sombra na caneca, tudo peço tudo capado, sem reflexo, sem sombra eu não quero ter essa porcaria não, só se eu ganhasse Zé, eu até poderia comprar um PS5, só que o problema é que é dinheiro jogado fora, porque eu não vou jogar eu não vou jogar não, mas é mas dinheiro tem, a questão é dinheiro tem, mas que nem você falou se eu já, né, fiquei custando pra comprar o Sidious, por que que eu vou comprar um Playstation? É jogar dinheiro fora não não, é aquilo que eu tô te falando, não, mas você falou certo você falou certo, se o Sidious já doeu comprar, por que que acontece? Eu tava segurando porque eu tava usando nuvem tava usando nuvem, não sei o que, daí o que que aconteceu? Era pra sair aquele negócio de comprar jogo de nuvem na loja em dezembro, não saiu aí melou com o negócio da Activision porque a culpa era a nuvem daí eu falei, vai demorar dois anos pra esse negócio liberar falei, eu vou comprar logo essa porra e aproveitar preço também, tem outra coisa é, você vai comprar um bagulho que custa quatro mil e pagar sete mil? Não existe isso tem que esperar o bagulho voltar aos quatro mil é, um bagulho que vale quatro tá ligado? Você tem que esperar o preço voltar ao normal então, é que os caras esses caras, aquilo que eu tava comentando com o Diego antes de você entrar aí eles tratam o bagulho como uma obsessão, como se fosse doença, velho ele, é, aí que que você vê é comum você ver ali no flame, Zack né, aquela menina lá, ela com um PS5 que vale cinco mil reais a parede toda estourada e em cima de uma mesinha de barco tá ligado? tipo assim, cadê a prioridade, velho? tipo, eu prefiro pegar cinco mil e comprar uma mesa, tá ligado? comprar, arrumar minha parede, tá ligado? ah, mas eu não entro, tanto que eu não entro nisso que cê viu, né, Zé o tanto que eu levei aí pra comprar eu não entro nisso não, velho tu viu o que eu falei lá eu botei aquele bagulho pra ti lá o favor já printou lá falando merda lá que eu falei ah, cara, eu tenho carro, tenho casa tenho tudo pra gastar dinheiro aqui e o cara tá achando que eu vou ficar gastando dinheiro com uma coisa pra alimentar o ego dele, tá ligado? o meu ego, tá ligado? é, o seu ego ou da outra pessoa aqui, né nada a ver, velho é, só passa a se fazer o cara lá é o que eles fazem esse cara que cê citou mesmo mora num cubículo a favor é, em Portugal bagulho de cinquenta metros quadrados cinquenta metros quadrados o bagulho e fica manjando na internet que é rico porque tem um PS5 nada a ver, velho nada a ver daí cê vai ver a cômoda o cara tem um PS5 em cima de um rackzinho lá de cinquenta dólares, tá ligado? é igual o Prata Games lá tipo assim, o cara é ricão, Zé se ele é ricão lá na Europa por que que então não é um móvel planejado, tá ligado? não, é uma comodinha que provavelmente pegou no lixo, tá ligado? lá na Europa, tá ligado? porque cê não vê nenhum europeu usando aquele tipo de cômodo que o cara usa lá nas fotos que ele tirou, tá ligado? deve ter pegado no lixo e colocou na casa dele, tá ligado? mas ele é rico, porque ele tem um PS5, tá ligado, Zé? a guria lá que coloca em cima de uma mesa de barra é rica ela tem um PS5 pobre é quem compra o SS, tá ligado? é, tem pobre, ela tem um boteco Zé, vou te falar uma história aqui aproveitar que tu tá deixando na live registrado tô deixando o clima dinâmico do jogo rodando aqui que é muito foda tipo... isso é aí que acontece, Zé apareceu um carinha lá o Diego, sabe quem que é? é um cara doente mental eu acho que é até mais doente mental que o português é, tem específico porque é só o que tem lá, tá ligado? aquele André penteado ah, nossa, velho pelo amor de Deus porque ele é doente mental pô, o cara fez o cara fez frame, cara de pericórnio eu vou falar, velho pelo amor de Deus ah, velho deixa eu falar imagina deixa eu falar pro Zé Zé, ele ele ficou tipo assim o que que esses caras falavam de mim? ah, ele é stalker ele persegue os caras velho, eles ficaram quase 5, 6 meses, Zé falando que eu era velho e senil vendo todos os meus tweets tweets que, tipo assim sabe aquelas aquelas mulherzinhas prostitutinhas? que tinha aquela eu lembro uma que eu seguia que eu gostava de brincar com ela que era aquela loirinha a Ferrari é, o cabaré do pato cabaré do pato ela gostava de videogame ela, ela dava ela curtia prints ela gostava de videogame, cara ela vinha e falava ah, que jogo bonito perguntava que jogo que era era legal, menina e ela era Bolsonaro também eu seguia ela mas pela questão política também é aí eles iam lá e pegavam meus tweets ah, o punheteiro ó, o véio seria o punheteiro não sei o que, tá ligado? tipo assim eu quieto, véio eu assim, porra aí os caras falavam ó, os caras printaram lá que você ficou tipo gadando a prostituta que não sei o que eu falei ah, véio eu não lipo pra isso não e foi, foi aí eu cheguei comecei a ir nos tweets dos caras e pegar as fotos as fotos as fotos de Playstation e mais algumas que os caras mandavam pra mim tá ligado, Zé? e começava a postar igual eu tô fazendo agora eu não vou desistir disso aí eu vou continuar fazendo eu vou pegar as fotos que eles colocam e vou zoar as fotos um monte de cara parou de tirar foto por causa disso, Zé porque é tudo cagado, né? tudo zoado eles sabem que é zoado eles não printam mais não printam eles não printam mais não percebi isso aí, Zé agora o que que é? pegar a fotinha modificada por Photoshop daqueles caras lá do Twitch mas nem isso eles olham, né, Diego? os caras são tombuk nem isso eles olham eles nem vão olhar no perfil do cara, Zé no perfil do cara tipo assim eles pegam a foto do cara tudo bonitona a foto, né, Zé? aí você vai ver no perfil do cara tá escrito assim as fotos são editadas com Photoshop é... ai, velho é foda isso pra concorrer com as fotos que a gente tira de gameplay eu e o Diego tiramos de gameplay direto do console os caras pegam a foto editada no Photoshop e... o... é não, a gente não faz isso, né? o Ariano, sua assura saiu do grupo? o Ariano, sua assura saiu do grupo? não, saiu do grupo ó, o Ranzo o Ranzo saiu do nada, velho não sei o que... ó, eu acho engraçado o sotaque dele, velho ó, o rapaco é o que? é, por isso que eu tava comendo uma batata, velho o pato ficou zoando ele eu mutei aqui tava rachando o pico, velho o pato, você tá gripado? é o sotaque dele, porra ó, Zé, você devia ouvir se é de dar risada parece que ele tá com uma batata na boca, velho ó, picles nordestino, velho ah, é porque de certo é que... é, de certo eu entro no grupo ele tava falando algumas coisas lá, tu já viu o que? é aí, ele tem o sotaque que tá com eles nordestinos, velho tá ligado, Zé? ó, rapaz, que não é o que? tá ligado? a voz abafada a voz abafada aí, aí o pato tá com gripe é, eu falei agora eu tô te ouvindo mas ele é gente boa, Zé ele é gente boa antes é gente boa ah, ele é gente boa sabe o que é legal, pato? ele ajuda a gente ou, Zé, ele ajuda a gente no Flame lá no Twitter porque ele tem os dois ele tem o Playstation e o Series X aí ele fica postando um monte de print cagada às vezes você vê umas recaídas Playstation nele mas é mas é mais pro lado o lado Xbox aí o o Zé, esse esse André Penteado aí tô aqui também esse André Penteado o que que ele fez? aí, ele chegou ele ficou perseguindo perseguindo tal, 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 tal né, Zé? aí uma print que eu fiz dele falando merda que ele pegou tipo, acho que falou da RTX RTX 3080 perdi pro PS5 acho que ele falou, velho foi isso, né, Diego? impossível impossível RTX 3080 perdendo o PS5 e eu não sei o que lá eu tenho como provar que não sei o que eu printei e tirei sarro não, eu mandei praquele Kojima, eu mandei praquele Kojima, Kojima, lá ó, Kojima, Kojima, lá ó, Kojima, Kojima ele passou pro mundo inteiro aquela porra lá foi pro mundo inteiro quase mil likes, velho aí os caras eu escuro porque estou aqui ou não a gente aí, Zé, ele também colocou uma ele falou que eu era sempre falando que eu sou velho sinil, né aí ele tirou uma foto de um jogo segurando o jogo com um dedão parecia um dedo de uma múmia aí eu tirei salto também falei, esse é o cara que me chama de velho sinil eu tô bem parece um dedo de múmia, cara aí o cara sabe o que foi desculpa dele? passa a hora de onça na mão na internet desculpa desculpa do nada assim, tipo zero horas o cara é um velho sinil zero e um o cara fica me atacando na internet é que eu trabalho de pedreira minha mãe é que eu trabalho de pedreira eu trabalho na obra eu suei trabalhando na obra aí fiquei isento aí ele pode tipo, o dedo dele não é de múmia porque ele trabalha na obra tá ligado não Zé, daí eu zuei mais eu não parei na zoeira Zé eu não parei na zoeira daí ele printou o PS5 em cima de uma penteadeira Zé, de MDF tá ligado é nem era MDF era aquele madeira tá ligado aquela QMS pra qualquer merda serve é compreensado eu falei, pô esse é o cara que fala que eu sou pobre porque ele já falou que o Diego e eu somos pobre tipo, fodido tá ligado ele fala esses dois são fodidos na vida tem inveja da gente eu falei, esse é o cara que fala que eu sou pobre que eu tenho inveja dele o cara coloca o videogame em cima de uma penteadeira aí sabe o que ele falou Zé vítima de novo eu tô construindo a minha casa cara exatamente foi mal acabou a pilha aqui mas já voltou não é isso aí Zé isso que... é o brisado o brisado nem participa mais mas é o que o Zé falou velho eu também sou assim tipo eu tô na minha o cara fica lá enchendo o saco tipo assim eu chefe é que você viu que nem o cara de Portugal lá Diego não, não estão não, não estão não estão zoado exato não, mas eu vou falar para você Zé que eles são tão café com leite que um cara só que eu e o Diego sozinhos eles ficam doidos esses caras são fracos é igual soltar pipa com fio de linha tá ligado aquele espirio de costura primeira brisa já arrebenta já arrebenta Zé, eu vou falar para você vamos eu vou falar para você Zé tomo, tomo indo tomo indo ô, coloque tinha também Dorf ai 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 carai eu nem sei se o Dorf vai ouvir isso porque eu estou trocando o jogo acho que nem é o Dorf o Dorf o amigo do ele aparece nas lives amido do Dorf só que é sua nichinha o Dorf ai, ô Zé tipo assim é como o Diego falou aquelas linhas fracas de pipa tá ligado que arrebenta o facinho é, é é o Diego e eu sozinho contra um 60 doente mental sem falar as contas fake deles mas Pato conta fatos não há argumentos eu posso ser 50 caras se tu tá sozinho que ela tá falando só fatos eu posso ficar falando a semana toda não vai tentar não o Dorf falou que tá ouvindo ô Zé aí que que aconteceu ele ligou a vítima de novo ah cara esses caras aí ó eu tô trabalhando eu tô reformando minha casa sozinho cara eu comprei o PS5 com meu esforço cara mas é mas é mas 5 minutos você tava falando que o Diego era fodidão da pobrezão que eu era pobrezão que a gente não podia falar nada que a gente era pobre tá ligado não Pato é que agora não Pato é que agora ele eles falaram assim graças a nós que ele comprou o Series X dele é incentivando ele é qual é incentivando eu não aguento a pressão eu não aguento a pressão ah cara não dá não dá mais pra zoar esses caras não ô Dorf eu sei todo mundo ele mandou um Pix pra você você comprou o Series X é não eu comprei por causa deles é meu cara você tá ligado o Diego o Diego vai trocar pro Series X porque eles também zoaram o Diego tá ligado é daí tipo é que o Diego perdeu na zoeira daí o Diego vai comprar o Series X tá ligado isso meu isso meu aí ele vai dizer o que pra mim ah não aguentou aquela porcaria daquele Series X e comprou o Series X ah mas peraí você é tão ruim o Series X que você tá falando que é o tipo eles falam que o Series X é Pro né é o PS5 Pro é dá cara por que que tá querendo o PS5 Pro né não dá Diego não dá cria salve é que nem o Zé falou é que nem o Zé falou são as coisas mentais não é tu Diego não é tu Diego no teu salve no teu salve não sei puta que pariu fogueteiro ganha o fogueteiro não porra o teu salve vai acabar ô Edsono e o áudio ô Dorf tá saindo áudio de todo mundo aí são quatro pessoas ou só tá saindo o meu eu acho que eu tô conversando sozinho véi ah véi anos 2000 é foda anos 2000 Diego te convidou pra jogar Gears eu acho que eu botei na missão errada ainda obrigado Diego é isso aí em si mas é mesmo agora é mesmo não oh suck esses pequenos destruiram powers tá doh por causa o que é ? é ó por causa c O que é isso? O que é isso? Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, se não tem problema, podeagar, vei. Pô, quem tem o senhor, o senhor tem que poder tirar, vei? Boa! TIE! Bem prisado. Me jogou a gronada aqui, vei. Chiaram a gronada na seu pé, mano. Não foi a prisado, velho. Não foi a culpa minha, não, vei. Foi bad, velho. Não foi a culpa minha, não. Não, não fui eu não. Não, não fui eu não. Não fui eu não. Eu levei a granada depois do dia. Eu tenho uma telemão! Ele tem uma telemão, mas estamos vivendo agora. Ele está! Ele tem um de Uma telemão! Uma telemão e uma telemão. Uma telemão! Agora vocêeme de um telemão, ela está superando e não conhece o outro! Só ajuda a telemão! Ah, eu ajudei, mas caí também. Vamos lá pro Zé lá, mano. Que beleza! Aí fui eu, fui eu nesses viados. Essas bombinhas aí, ó. Os três rastejando, velho. Os três rastejando ali, velho. São essas bombinhas aí do chão que a gente não tá prestando atenção, velho. Ai, caralho, parece que a poeira de cadeirante deram rasteira em três ali. Parece que a poeira de cadeirante deram rasteira nos três ali. Eu quero ser o Bird, velho. O que que trocou? Você quer ser um pássaro? Bird, velho? Eu sou o Ney. Nasty! Esses pequenos shits podem pegar em undercover! Agora eu sou o P. Agora eu sou o P. Agora eu sou o P. Quando você cair, você vai ver. Eu não vou te ajudar também. Tem um Sniper lá. Lucas! Não, você tá vendo aqui? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah! Muito DIY! Eu sou o P. Está fechando isso Acha na frente 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 O que é isso? O que é isso? É uma menina ou uma menina? Ok, vai de um menino! Ah, buscaram, buscaram! Buscaram! Só eu que saiu para você ser o seu corpo! É ainda hora, baby! DAD! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Dá mal! Dá mal! Eu não presto! Tchau, mal! Criado! Olha aqui, olha! Morreu, morreu! Ajuda lá! Eu vou dar a chuva aqui, cara! Ajuda lá! Estou muito feliz! Eu não vou falar com o cabelo! Eita, cara! Caralho! Que caralho! Caralho! Tinha o estado de final, cara! Já puse o do outro! Nem levei até a cara! Desculpa! Tem de risada! Eu acho que a gente chegou no ultimo segundo. Ah, já fazia tempo que ele tá rápido. Ah, eu vou derramar a mão lá. Ah, mas será que eu dei coisa? Ah, eu acho que é pior. Ah, eu vou derramar os caras. Ah, eu vou derramar os caras. Nossa, apareciam uns caras do lado aqui, velho. Oi. Oh, aqui, aqui. Oh, no local que a gente veio aqui, ó. Um pouco de ajuda aqui! Ah, eu vou derramar os caras do lado aqui, velho. Oh, vai, hein, cara. Ah, tem mais dois lá, velho. Ah, tem mais dois lá, velho. Seus vermes rastejantes. É, eu não, rapaz. E foi. Está com muito frio. Fé de novo? Fé de novo? Fé de novo. Eu acho que ele tá com fé de novo. Fé de novo. Ah, é essa parte aqui. Boomer! Tá, 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 a gente vai pegar lá perto do barato de frente. Aqui, 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 aqui. Not again! Vai! Esse aí, já tinha dado cinco tiros mesmo. Cala aí! Caralho! Onde é? Alguém! Alguém! E aqui! Agora, vamos lá! É, não vai assim! Obrigado! Ele me deu bom, hein? Caralho! Que burra! Onde é que é que eu vou salvar ele, tá? E aí 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 Não, 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 não Olha aí, 4K Você é o que? Nossa senhora Revive-me Olha aí, olha aí Pegue a mão O anos 2000 E apertar o botão Prats button, Diego Prats button, Diego Prats button, Diego Uou, burro! Esses pequenos caras podem ficar em cima! Eu tenho que botar eles Eu tenho que botar eles Ficar eles não têm medo, tá ligado? Tá ligado Vai! Descurso, eu tenho medo Pessoal! Descaribe-me, eu tenho medo, tá ligado Ah... Quem tá ligado? Quem tá ligado, meu amigo Quem tá ligado? Pessoal! Vai lá Pessoal! 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 Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Vai sair de beira aqui... ...há, não é de novo, cara? Tá bom o mal do mundo! É a nossa função se for nessa! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, puro! Ficou bem claro aqui desses dois! Tá o sumido, tá o sumido aqui! Eita, que é um bomba? Se é ruim, é um bomba. Não é um bomba, mas ele também está com muitos. A gente vai dar um bomba de meio a cada vez mais. A gente vai dar um bomba de meio. A gente vai dar um bomba de meio. A gente vai dar uma bomba de meio a cada vez mais. O cara não erra uma granada de fogo, né? O cara não erra uma granada de fogo, né? O cara não erra uma granada de fogo, né? O cara não erra uma granada de fogo, né? O cara não erra uma granada de fogo. Vamos! Ficaria vindo lá Meu vídeo já tá dando certeza, eu só assisti daqui Eu só assisti daqui Eu não quero 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 Opa Olha lá, olha lá Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Não pode ser um negócio desse, velho Na moral É, a gente tava fazendo Viu, velho Meu Deus do céu Fica 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 No, ele falou Fica 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 Ficou Aaaaaaaah! Vamos ver! Olha isso! Vamos ver! Vamos ver! Oh, não! Oh, não! Vamos ver! Vamos ver! Ok, um dano! Mas ainda tem dois outros! Let's take them out before they destroy what's left of the ship! That's two! Shit! We're clear! Move out! This mission, if not the Diego, we should have passed away. Alright people, let's find him! I need Prescott alive! All this is going on and we're worried about Prescott! Prescott knows we're marked status. Oh! That's gonna be one ugly can of worms. Save your strength, Larry. I'm gonna need you to recover a message for me. I'm gonna need this guy from the M.I.T. This guy is a 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 M.I.T. Did you see? What are you doing? You're doing a Hammer-Burn, dude! You're doing a Hammer-Burn. I'm doing a Hammer-Burn! They're spending ammunition in the boxes. They're spending ammo in the boxes. They were spending ammo. They're spending money in the boxes. They're spending money in the boxes. What do you think? Oh man, that's a M.I.T. This is a M.I.T. That's a M.I.T. pressão plantador somático e aí 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 o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu tenho uma bala de Sniper ainda, se eu usar, a gente tem um inimigo a menos. Não, eu tenho uma bala ainda. 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 O que é isso ali? Aumenta, eu tenho que escutar. Onde está aquele chat que você prometeu? Onde está meu pai? A disc. Azura. E eu deveria saber o que é? Não. É uma base de pesquisa. É uma base de pesquisa. Ele está trabalhando lá. A Queen Nera capturada há dias atrás. Eu não me engano. Onde está Azura? Marcus. Vamos lá. Encryption. Ele morreu em um código antes. Ele morreu em um código antes. Ele morreu em um código antes. Não. Ele morreu em uma base de pesquisa. Importante se faz tráệu. Eu tenho uma certeza sobre o que está acontecendo Oh, eu acredito que é o dados sobre o senhor E isso unlocks ele Temos que chegar em Hoffman e cair Mas ele é um dado animal É uma longa jornada, Marcos Eu não me interrompe, pessoal Mas nós temos visitantes Oh, cara O inimigo está morto Ooooooo Ooooooooo Ooooooooo Ooooo A gente não vai pegar! Ótimo! A gente não vai pegar o peito! A gente não vai pegar! Não vai pegar o peito! Não vai pegar a cara aqui! Meu, enfim Certo! Temos o apartamento com esse design! E aí 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 Mas eu tentei pegar Em E aí Ok O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso que eu vou fazer com esse negócio, é isso que eu vou fazer com esse negócio? Aí! Aí, que merda, cê tebrou. Obrigado, eu quero de Sniper. Acabou, pô, acabou. Eu sou eu. Eu sou você. Eu estou com muitas vezes com Sonya, eu vou altamente. E aí que eu tava com o facão, não, não é, não tá usando. Eu vou avançar um pouco. Agora você tá com a fã lá, cara. Tenta usar lá, gente. Ok, vamos ver como bom isso aqui é. Eu tô aqui e vocês estão... ...fantando. Falei 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 Bom dia! O que é o meu jeito? O que é isso? O que é isso? Você está lutando, cara. Opa! 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 Tem um monte de munição aqui, galera. O que será? O que será que vai ficar acontecendo? Quando eles molam demais, eu sinto que desconfie. Não se preocupe se eu fizer. Não se preocupe, cara. Não se preocupe, cara. Olha os inimigos. Vamos lá para a morte? Só para você. A morte dos inimigos. Eu acho que é dentro das cavernas. Excavando aqui. Aqui. Ei. Esse barge parece que está se sentindo. Qualquer um para um cavernas? Sim. Primeira classe para a Anvilgate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa... Pato. O cara mostrando o sistema. O sistema de iluminação. Tira ele e troca dia e noite. Horro. Merda. É do nada. Ele está indo para o horn! Não ia tentando nada. Sem falar que troca de força. Não, não. Troca de força. Tira qualquer guarda antes de que eles escutem o alarme. É, 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 é. É, 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 é. Galera, eles usam um fio. Eles tocam a corneta aí. Eles tocam a corneta aí. Mas quebrava não? Não, acho que tocar chamas, cara. Vou tocar aí. Olha lá um sniper. Quem tá com o sniper aí, ó. Marquei lá, ó. Pega o sniper lá, ó. Marquei lá, ó. Tem arma que eu tenho aqui. Ele gosta, ele gosta aqui, ó. Não, deixa. O cara vai tocar lá, ó. O cara vai tocar lá, ó. O cara vai tocar lá. Você pode falar agora, Beryl. Eu acho que eles nos veem. Estão certeza disso? Não, eu marquei. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Move, sai. Move, sai. Eu marcando o cara, ele tira fatal. Tira fatal. Matou depois que ele tocou a corneta. Mas tinha um do lado direito também. Tinha um do lado direito também. Tô ficando bonito. O que é isso aí, Beryl? Meu Deus. É. Ah, o cara pegou, velho. Tem um cara lá por lá. Nossa, passou raspando a orelha de alguém aí, velho. Caramba. Passou raspando a orelha aí, velho. Passou raspando a orelha aí. Eu vi. Olha lá em cima, os caras viram. Passou raspando a orelha. Que batalha! Tira fatal! Tira fatal! Tira fatal! É, cara velho. Tira aqui, rapadeira. Tira fatal. Tira fatal. Nosso carro! Tira fatal. Tira fatal. Tira complexo. Tira limitado. Tiraומias Tira Üstleme. Um monteiro tira. Vem mesmo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?